A Lua Cheia Que abre a vida pra nova visão Que abre a porta como a mente nova Pro coração E novamente a Lua Cheia brilha E faz um rastro claro pelo céu Como se a chave houvesse aberta a porta Do universo sobre o meu chapéu A Lua Cheia lá da Paraíba É como a chave cheia de amissão Que abre a porta para o universo Pro coração A Lua Cheia com a chave clara Que abre a porta do céu do sertão Que abre a mente com a chave nova Pro coração A Lua Vida é como a mente cheia Que abre a vida pra nova visão Que abre a porta como a mente nova Pro coração E novamente a Lua Cheia brilha E faz um rastro claro pelo céu Como se a chave houvesse aberta a porta Do universo sobre o meu chapéu A Lua Cheia com a lua A Lua Cheia lá da Paraíba É como a chave cheia de amissão Que abre a porta para o universo Do coração 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 Qualquer dia desse A gente se encontra Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar Conversar Bater na porta da alma Longe da loucura Longe da loucura E do barulho Dessa cidade Dessa cidade Dessa cidade Dessa cidade Uma bailarina Suja de óleo Que sangrava um rio Um rio Debaixo do umbigo Rio Cabibaribe Cabibaribe Rio Cabibaribe Rio Cabibaribe Ibirbiriri Qualquer dia desse A gente se encontra A gente se encontra Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar 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 Bater na porta da alma Longe da loucura Longe da loucura E do barulho Dessa cidade Dessa cidade Dessa cidade Dessa cidade Uma bailarina Suja de óleo Suja de óleo Que sangrava um rio Um rio Debaixo do umbigo Rio Cabibaribe Rio Cabibaribe Cabibaribe Rio Cabibaribe Rio Cabibaribe Ibirbiri Rio Cabibaribe 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 Amém. 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 Sob a escuridão dos seus olhos eu simco A sensibilidade de não poder ter você Por quê? Por quê? Por quê? Fico falando da chuva e do sol De não poder ter um casaco de pedras Um casaco de pedras Pra não se mover Não passa de um amanhecer De pernas cruzadas ouvindo a chuva E vendo, e vendo o sol nascer Sob a escuridão dos seus olhos eu sinto A sensibilidade de não poder ter você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um casaco de pedras Um casaco de pedras Pra não se mover Um casaco de pedras Um casaco de pedras Pra não se mover Um casaco de pedras 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 Música 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 São pedras de ferro, redondas pepitas E as faces brilhantes das lindas chalitas E o sonho dourado do brilho da mica Formando milhares de estrelas no chão Disco voador, pode ser de ouro, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de lata Disco voador, pode ser de ouro, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de lata Seriam os lagartos, tatuís ou iguanas Seriam as serpentes, os silvos na noite Que longos e agudos, por dentro das moitas Por dentro dos vales, se vão ecoar E que estranhos ruídos Que ouvem assustados Os homens, o gado, durante o escuro São névoas no vento, são naves aladas Pairando paradas por sobre o lugar Disco voador, pode ser de ouro, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de lata Disco voador, pode ser de ouro, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de lata Disco voador, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de lata Disco voador, pode ser de branco Disco voador, pode ser de brasa Disco voador, pode ser de brasa Desculpe voador Tenha certezas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. Cabeça cheia como um sapo de confete, pende dos ombros com serpentes de cabelo. E essas loucas lá das louras remunerantes se enroscam no tronco do cotovelo. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. E repetidas no cubículo calado, pulsão de latas e cadeiras que se movem. Respira os ratos e os bordados dos sapatos, brilho de sexo, sempre alimentando os sapos. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. Carolina foi pro samba, Carolina, foi dançar um cheio. DOS INEIMIGOS DOS INEIGOS TEMOS MEDO Ou revolta De quem nos ama Temos todo o coração Dos que se perdem Temos pena Ou remorso De quem se encontra Vemos a satisfação Dos que se negam Vemos marcas No seu rosto De quem não ama Como é triste Seu viver De quem não vê Vejo a falta Que ele sente Inutilmente Nós sentimos Seu viver Do acusado Já se sente A solidão De quem não pensa Vejo os gestos Tão confusos Dos que nos mentem Nós sentimos O desprezo De quem se esconde Como é fraco O coração Salve Amor 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 Tchau, tchau. E quando a vida é boa, não precisa pressa Até quarta-feira, a pisada é essa Pra quem a vida é melhor, vale quem tiver boca Nunca vi coisa assim, mas que gente tão louca Quero ver, carvão queimado, eu quero ver Queimar carvão, eu quero ver Daqui a pouco pega fogo no salão Quero ver, carvão queimado, eu quero ver Queimar carvão, eu quero ver Daqui a pouco pega fogo no salão Agora é a caca-cala do Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.